Quando o sol lá no meu céu vem chegando Que possa ser lindo ou mais puro do que ter você Envaga a alma e o coração Sinto por você esse amor, paixão Sinto por você esse amor, paixão Sei desde quando te vi, tem a vida mais razão Surgiu um amor verdadeiro dentro do meu coração Solitão com você eu esqueço e pra que não me saia Para que mais eu te conheça, talvez eu te fale Não há nada, nada que possa ser lindo ou mais puro do que ter você Envaga a alma e o coração Sinto por você esse amor, paixão Sinto por você esse amor, paixão Não consigo dormir se você não está aqui Como bobo eu penso então Ter a outra no coração 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 E não há nada, nada que possa ser lindo ou mais puro do que ter você Envaga a alma e o coração Sinto por você esse amor, paixão Sinto por você esse amor, paixão Sinto por você esse amor, paixão E não há nada, nada que possa ser lindo ou mais puro do que ter você Você pode ser gentil E não há nada, nada que possa ser lindo ou mais puro do que ter você